Salve rapaziadinha, cara a cara com o Especialista Hoje eu tô com ele Quem não conhece já ouviu falar? Número 1 do Sampa do Brasil DJ Cabide! Valeu Bobô! Vamo que vamo! Rapaziada, cabidão, o cara ganhou Red Bull Funks Historicamente aí, com a história do funk nacional Aquela que você vê de Michael Jackson Aquelas coisas, mas antes de começar Nome de batismo, quantos anos de carreira Qual é a tua idade? Abre o coração pro povo aí Rapaziada, meu nome é Everton Ramos Eu tenho 45 anos Comecei no funk em 91 Tô até hoje aí Primeira equipe que o DJ Cabide tocou Que revelou o Cabide, qual equipe foi? Minha equipe de som, que eu toquei Foi a Comentação, depois Ex-Pré-Rio, depois a equipe Taurus E a equipe que foi minha revelação A Gota Será o Fininho Correto O Cabide fez uma história maneira Na época era aquele samplezinho Aí ele veio evoluindo Até hoje aí Eu tenho alguns duelos teus Que eu tava presente Mas qual duelo que te marcou Você falou Pô, naquele lá eu Eu dei aulas Se tiver mais um pode falar Dois duelos, rapaziada O primeiro duelo que eu fui Equipe a Gota Versus a equipe Taurus Que eu fui mandando embora da equipe Taurus Entrei da equipe a Gota Aí já fui com raiva pro balear Cheio de raiva Porque eu era o segundo DJ da equipe Taurus Meu DJ da equipe Taurus É o Caverninha É o DJ querido pelos donos lá da equipe Taurus O Caverninha E eu fui mandar ele embora da equipe Taurus E fui pra equipe a Gota Já fui cheio de raiva pro balear Cheio de ódio mesmo E acabei com... Dei um sacode nele Que foi inesquecível Acabei com ele nesse bale E o outro sacode foi no meu parceiro Que é meu amigo até hoje DJ Emerson Brasa viva Equipe a Gota Versus a Super Sonic Foi um sacode inesquecível Que o Emerson até chorou no bale Porque o bagulho foi feio mesmo Foi esses dois balear mais marcantes E teve um bale também Outro bale também Outro bale também que foi marcante Que o DJ ficou cheio de ódio Meteor de Furacão do Amigo E a equipe a Gota Nunca assim no Bangu DJ Kabidi DJ Rodrigo DJ Dudu Contra E Furacão do Amigo Com o DJ Dennis Que é o DJ mais bravo que o momento Hoje aqui no Rio de Janeiro E eu acho que tava o Mavia Ou o Pokémon Não lembro Mas foi o bale que foi o esculachado Esse aí bale que foi marcante Marcante O Kabidi tem muita polêmica aí No funk Teve essa... Essa briga né Entre aspas aí Do 150 Com o 130 Quando a rapaziada vem introduzindo O 150 O Kabidi foi contra Literalmente Explica porque que você foi contra Naquela época e hoje você toca o 150 Rapaziada O 150 Quando começou Ninguém produzia o 150 O DJ pegava as músicas de São Paulo E acelerava as músicas de São Paulo Que era estourado na época Botava uma batidinha com o Baio do Borel Baio da Colômbia E acelerava a música com a voz fininha O artista, o MC Ficava com a voz fina Pô, um troço horrível Fui contra na época Que a música tinha que ser feita em 150 Não pegar a música já em 130 Acelerar Acelerar a Bangu com a voz fininha E tocar no baio Ficar um troço horrível Que acabava com o artista Você que é MC Você gostava de ver sua voz fininha no baio? Com certeza não Aí fui contra isso E alguns DJs sabiam que eu tava falando a verdade Só pra ganhar polêmica com o meu nome E falaram que eu tava errado E essa história aí dos digitais aí Que você pega a música de um Faz remix Na verdade, o que que acontece? Aí você pega a música Faz a sua Na tua versão remix Os MCs mandam a voz pra você Como é que é isso aí? Eu acho que agradecer pro povo essa história Rapaziada, o funk sempre foi esse funk Você sempre fazia montagens Montagens com várias vozes Então alguns MCs me enviaram umas vozes Faziam várias produções diferentes Até fazer parecida também Fazia uns remix E botavam nas plataformas digitais Onde alguns DJs não tinham acesso Hoje em dia todo mundo tem acesso Mas alguns DJs não tinham acesso Então faziam uma montagem E colocavam nas plataformas digitais E alguns DJs ficaram revoltados Que eu fazia versões das músicas deles E colocavam nas plataformas digitais Mas a versão com o meu nome Não com o nome deles Aí ficavam revoltados E viviam essa polêmica aí Correto Teve umas pessoas também no funk O que que... Denegrino, a tua imagem Falaram algumas calunas E você trouxe a justiça pra... Um DJ aí começou a falar mal de mim Na rede social Falou mal de mim por 2 anos direto Todo vídeo mandava ele direto Todo vídeo mandava ele direto pra mim Então um advogado Eu nem entendo justiça O advogado que era um fã meu Me ligou Pô, você pode processar esse DJ aí, cara Tá falando muito mal de você Tá acabando com sua carreira Então o advogado me chamou Me ligou Pode processar? Então processou esse DJ aí Que falou besteira com o meu nome aí Eu nem queria processar isso Só que foi 3 anos direto Me esculachando Tudo é... Fez até a música e me esculachando Mas o artista que fez a música É... É... Olha só Na parte dele foi uma brincadeira Na parte pro DJ não DJ queria acabar com a minha carreira E quase conseguiu Então o Kabit foi um cara que... Revolucionou o funk lá no começo de 2001 2000... 2000zinho ali Que o Kabit foi o primeiro DJ pra fazer um DVD No Instituto Tulipão Onde ele reunia a nata toda do funk do Rio de Janeiro Acho que foi no Brasil, né Kabit? Mesmo DVD de funk? Fazer um DVD de funk ao vivo Dentro dos recursos dele na época No antigo Tulipão Onde ele reunia do Mr. Catra Ao melhor do Chapa No começo de carreira O Frank estourado Sapão também Tava numa fase, né? Meia torbulenta também E tu lembra de que naquela época Do Tulipão ali Onde sempre toda segunda-feira Tu conseguia lotar as casas todas lá Rapazes, foi um sucesso tremendo no Tulipão Meu DVD gravado do funk foi lá Lá eu consegui fazer Um caso dois DVD Depois veio o Bobô fazer um DVD também Lá Bobô Feio super DVD Era show de bola também Pô, foi uma coisa maravilhosa, né Kabit? Porque a gente mostrou a história do funk ali E logo depois você também foi o primeiro a gravar um DVD Na comunidade Que foi aquele DVD no Catarina na rua Que botou quase 10 mil pessoas Naquela época que já era complicado, né? É, foi meu DVD Que a comunidade foi aquele DVD no Jardim Catarina Que você procurar no YouTube E você vai encontrar todos os DVDs lá do GKB São três DVDs E Kabit aí, carreira internacional Quantos países aí tu já passou? Estado? Como é que tá? Cara, eu fiz uma turnê nos Estados Unidos em 2008 Fiz show em 26 cidades lá Levando funk e carioca pra lá Fazendo várias montadas ao vivo De você procurar aí no YouTube Você vai achar também DVD internacional do GKB Você vai encontrar no YouTube Valeu, rapaziada Foi uma maravilha Fiz show com o DJ Tipro na época Tipro, um super famoso lá nos Estados Unidos Toquei com ele lá também, né? Fazendo um chão com ele Teve aquela época em São Paulo Que a Tati Deu aquela explosão Nível nacional E você trabalhou com ela também, né? A Negona A Negona Convidou a gente pra ir a São Paulo E a gente encontrava você lá Que era você, o Batata E o Zé Coméia Como é que foi trabalhar com a Negona? Pô, foi três anos fazendo show com o Tati Cabarraco Com o Tati Cabarraco Fiz conhecer o Brasil Fiz vários shows pelo Brasil junto com o Tati Cabarraco Junto com o Zé Coméia Junto com o Batata aí A gente rodou o Brasil Foi muito maneiro, né? Muito show de bola, rapaziada E aquela rincha, né? Benífica que tinha Você e o Denis Que o Denis compravam um MPC Você compravam igual Daqui a pouco você comprava uma Ele comprava igual E ele falava que você só Só ganhava dele Do lado de cada Poça d'Água São Gonçalo de Niterói Que no Rio Te dava sacode Como é que foi isso na tua caminhada aí? Como é que tá essa amizade de vocês? Se vocês se falam ou não se falam? A gente se fala A gente não tem briga não Isso foi em 98 Assim que Denis entrou na Furacão do Amil Um dos DJs que revolucionou o funk também na época Revolucionou o funk também Por causa que ele é bom também E porque o patrão dele tinha condições, né? Que meu patrão concorda É um ótimo patrão Só que não gastava dinheiro em estúdio A gente fazia música com sambos antigos E o Denis tinha Furacão do Amil Que invertia no DJ Por isso que o Denis hoje É um DJ super considerado Ele tinha o que trabalhar Na hora ele não tinha o que trabalhar Não tá explicado ainda Por isso que hoje é Mas Cocota tá rica, hein? Cocota tá com uma frota de táxi Tá com dot Graças a Deus Mas Cocota não investiu aí Cocota juntou o dinheiro Quando ele vendeu a gota Ele tava bilionado já Ele tava investindo o dinheiro Ele não investiu o dinheiro Não investiu o dinheiro Investiu o dinheiro nele No banco, né? É, tá certo Hoje a gente tem uma frota de tráxia E você aí com o Pokémon? Teve uma época também Que eu conto comigo Vocês dois Quando você viveu na tua carreira solo Quando você saiu da Pipos Né? E tinha... Eu lembro que volta redonda Parava a cidade Redonda barra massa Pô, pai versus bruto Aí os caras botavam Você versus Pokémon E ele morava lá, né? Não O Pokémon O Pokémon Quando eu saí da equipe a gota Eu junto com o Oston Que eu e o Oston Fazer as músicas da equipe Da... Peoples Fazer as músicas da Peoples Todas as músicas da Peoples Foi a gente que fez Só que o Oston lançou O Dragão Bolado E eu lancei o Capitão Bolado Aí o Pokémon Que era amigo meu na época Eu vou dizer Pokémon tô saindo Tô saindo dessa empresa aqui Da... Da... Da Peoples Porque eu não quero mais ser empregado Quero ser patrão Se você quiser entrar lá Você pode entrar Que você vai ser empregado lá Então o Pokémon Tô na equipe Pipos O ótimo DJ O ótimo DJ O ótimo DJ Não era produtor Produtor Pokémon não é Mas o ótimo DJ Levantou Não deixou a bola Da Pipos cair em matéria de show Pipos Levantou a Pipos E com isso aí Se levantou E viu o concorrente meu Em Minas Gerais Viu o concorrente meu Em várias cidades Em várias cidades Eu também lembro também Lá no Espírito Santo também Teve bastante Pokémon E eu saí da Pipos Porque o patrão O falecido Dovão Não queria que eu fizesse show solo Não aceitava eu fazer show solo Só pela... A equipe Pipos Com a entrada do Pokémon Não tendo mais DJ Bom No mercado Show Ele liberou o Pokémon Mudava a volta A fazer show E com isso o Pokémon Ficou sendo concorrente meu Em várias cidades Espírito Santo Em várias cidades Você tava no elo No Pokémon Mas Espírito Santo Que a NPC caiu no chão Caiu com a NPC no chão Mas só acho que a NPC Não fala de tocar Sobrei com o Pesso Tava nesse show E esse que você ganhou aí No NPC da Red Bull Lá Fábio Fala que ele que ganhou Mas você que levou Como é que foi isso aí? Rapaziada Isso foi enorme enorme lá Eu e o DJ Fábio lá Foi um duelo DJ Mancha DJ Cabide DJ Fábio DJ Pokémon O meu duelo foi entre Fábio e Pokémon Fábio deu um sacode no Pokémon Depois vim eu Deu um sacode no Mancha Afinal Foi aquela Foi aquela Eu e o Fábio lá Que Nessa época O Michael Jackson tinha acabado de falecer O Michael Jackson A gente tinha acabado de falecer Tinha 3 meses de falecido Aí o Fábio fez uma montagem Com o Michael Jackson Sabe até que é maneira E eu pensei Pô, o Michael Jackson O principal argumento do Michael Jackson É o que? Cantar e dançar Então Fiz uma montagem dançando lá E Foi o delírio Aí fui sendo campeão da Red Bull Funks Rogou em setembro até hoje? Talvez até hoje lá Isso aí Isso aí Isso aí E Você virou especialista nos digitais aí E como é que tá que o Nebo te acha aí nas redes sociais? Rapaziada Hoje em dia todas as minhas músicas Todo show que eu participei Que eu tô na música produzida Eu tô nas plataformas digitais E eu comecei a colocar as músicas nas plataformas digitais em 2017 Até até hoje lá É Porque o funk Eu tive várias fases no funk De uma fase que eu tava lá no alto depois eu caí Virei até MC Até fiz música MC e depois em dormir Em uma casa né Que tinha dinheiro Minha casa É A época que caiu Em 2016 Dei uma caída à busca mesmo Fiquei com dificuldade financeira Aí conheci as plataformas digitais Aí comecei a colocar a música lá E graças a Deus Hoje em dia eu vivo só de plataforma digital Cabrinho Tem quantos filhos? Quantos casamentos? Eu tenho 4 filhos Com 2 meninos e 2 meninas Quantos casamentos? Foi 3 casamentos 3 casamentos 3 Então tá agarrado na pensão Não, só teu pai com uma pensão de dia Porque a minha filha tá tudo de maior Tá todo mundo de maior Se livrou ainda Se livrou Só paga uma só que deu filho de 10 anos Everton Rapaziada Esse é o Cabidão Um cara que a gente tem o maior carinho O maior respeito Fica o convite aí Que a gente Deve O público dele Pra já que consome o Cabid até hoje Que não são poucas pessoas Um vídeo dele na roda de funk Que a gente vai marcar que ele vai trazer O equipamento dele pra cá Ou a gente vai lá no No estúdio dele O Cabid pra quem não sabe Tem um estúdio ali no Alcântara ali Onde ele reside Que produz lá também Um estúdio também de alta qualidade Que ele investiu a vida dele toda em equipamentos Em um estúdio A gente vai fazer lá Ou vai fazer aqui Fica ao seu critério Pra gente ter um vídeo do Cabid Né Nesse tempo de pandemia Quando passar a pandemia Já fica o convite pra você fazer Um vídeo ao vivo com o público Mas antes disso Já vamos fazer um vídeo teu Obrigado? Aqui na empresa Aqui ou lá no teu estúdio Fica ao teu critério aí Que a gente tem que ter um vídeo teu Que todos Pra quem não sabe O Cabid foi o cara que Fez a primeira versão Na música Alvará Que me ajudou pra caramba E outros trilhões de MCs Que passou pela mão do Cabid aí Na hora das propostas Ele foi um dos primeiros A produzir Mr. Kata Lembro com o Frank também No áudio dele Chicão Muita gente boa Passou lá pelo Cabid lá Ainda vem passando Tá empresariando alguém? Tô Eu tô A MC é japoné Que tá tamando comigo Faz o MC também MC desenho Vai com o MC comigo Fazendo música também Precisamos nós aí Nós estamos por aí Porta aberta Cabid foi o primeiro DJ Né Que a roda de funk Fez Um vídeo Né Mas no meio do caminho O vídeo sumiu Mas A gente vai fazer um vídeo dele agora Toca Cabid é mais bonito agora Mais tranquilo Mais centralizado Antigamente Cabid não falava Só tocava Não falava Pior que é Agora ele aprendeu Toca a dicção boa Evoluiu né Evoluiu Tem que evoluir Instagram Como é que tá o teu Instagram? Rapaziada só você fala DJ Cabid no Instagram DJ Cabid no Facebook DJ Cabid no Twitter No YouTube No YouTube Só clicar lá DJ Cabid vai aparecer lá Os meus vídeos Todos os vídeos que eu falei aqui Do show que eu fiz Cabid em todo o Brasil Tá lá tudo lá Vai ficar um número também aqui Pra você que quer contratar O Cabid Cabid faz baile da antiga Baile atual Casamento Funerário Pisou do homem Homem valense Casamento Caputou quantas vezes de carro já Cabid? Foi Foi Uns quatro né? Não foi duas Só duas Duas né? Pega total né? Rapaziada da seguradora Esse rapaz é um perigo Quanto tempo pra tirar a militação Me lembro que era uma luta Demorou bastante tempo Esse Gabi é uma figura Ó o papá dormindo no volante Só eu que ganhei dele Só eu que o rapaz Pra capotar carro Tô pra ver igual Fazer um ping pong Eu faço uma pergunta Você responde ver na tua mente Olha Mulher O nome da mulher Sabrina Um time Flamengo Se não morasse no Catarina Queria morar onde? Um caraí Um estado que você Ainda não fez jogo Que tu tem vontade de conhecer Rondônia Um baile que você jamais vai esquecer Na tua vida Brasa Viva Uma pessoa que você Não queria ter conhecido no funk Penha Uma saudade que você tem No movimento funk Mr. Cato fiel Uma pessoa que você Vai levar pro resto da tua vida Uma amizade Que você conquistou Num baile Vici por boa Você é um jogador Tá? Rapaziada Você é um cabidão Cara que Botou a cara pra bater aí Nessa briga maluca Do Maio e do Rochedo Que foi o 150 Com o 130 O 150 hoje tem o lugar dele O 130 voltou pro lugar De origem Que é o topo Que todo mundo quando começou Foi do 100 a 130 Nada contra o rapaziada 250 Porque o próprio cabido de hoje Produz 150 170 Vai embora Nem versátil Então fica aí o nosso agradecimento Por tudo que você fez Pelo movimento funk Eu fico feliz em ver você trabalhando Ontem a gente Tivemos num bairro junto E E É legal pra ver você nativa Porque Foi a tua vida Eu te conheci na minha adolescência também Cabidi deve ter uns 45, 46 Eu tenho 41 E na nossa época Só quem tinha Um estúdio dentro de casa Era o Cabidi Toda vez que a gente bateu na porta dele lá Pra gravar um carimbo Ou mandar uma capela Era muito difícil naquela época Ele sempre Pronto A mãe dele batia nele A mulher ficava puta Mas ele sempre deu Abriu as portas pra gente trabalhar Não só pra mim Como pra vários MCs Que hoje não reconhece isso Então o Cabidi tem história Tem bagagem É um dos arquitetos do funk E merece muito respeito Valeu? Tamo junto Obrigado mais uma vez aí Salcabidão bolado Se é DJ Empresário É ator pornô É a porra toda MC é o caralho Do nosso Valeu Tá bonitão Tem um óculos de Homem de ferro Homem de ferro Doutor Stark Foi o Formiga que te vendeu esse óculos Não, não, não Acompanhe no Mercado Livre Tá lá o óculos do Homem de Ferro Mas não rapaziadinha Se é cego o homem aí Que isso é um dos nossos Pau na presta Sem massagem Aquelas croquias Não precisa de peregris Que ele já nasceu de raça E esse é um dos nossos de raça Cabidão bolado É o Cabidi O Everton Homem que revolucionou aí O número um do sample do Brasil Valeu rapaziada Valeu É o Cabidi É o Cabidi É o Cabidi É o Cabidi